Então, mecânicos de todo o meu Brasil, essa aqui era a capa antiga, essa aqui é a nova, vou trocar o emblema, vou fazer um cromo nesse aqui, para tirar essa baranguice de calota. Bom, vamos lá, eu tenho ferramentas boas, etc. É um trabalho simples, é um trabalho simples, mas vou contar as dificuldades que tem. A primeira dificuldade que você tem que prestar atenção, depois de sacar a capa, é o seguinte, na hora que você for cortar com o estilete aqui, corte com o maior cuidado, se possível põe um anteparo aqui de uma chapinha, corta um apete, porque se você vir com o estilete forte demais, se você reparar, aquilo ali é a malha do airbag, senão você corta essa porra, apesar que eu acredito que seja algo tipo kevlar, etc, forte, mas toma cuidado, na hora que você vier com o estilete cortando aqui para arrancar, beleza, muita gente eu já vi entortando essa aba de alumínio, de metal, aliás, não faço não, não preciso fazer isso, cortou as laterais aqui, arranca ele todo, depois você tira o rebite, o rebite, você tem que furar ele, ou desgastar ele o suficiente para você puxar, e aí a bolinha que vai ficar lá dentro, a ponta do rebite vai ficar lá dentro, você vai, igual você viu na foto, você vem com alicate, bico fino, afasta o tecido do airbag e tira, tá? Então essas foram as dificuldades aí, e na hora de pôr, eu rebitei primeiro, para dar uma trava, quer dizer, rebitei primeiro não, primeiro coloquei essas travas do lado do rebite, fazendo esse movimento aqui, entrava por dentro, apoiava a chave aqui assim, ó, subia, jogava lá para dentro, e descia, aí depois que eu fiz esse lado todo, eu rebitei, e aí eu vim fazendo essa mesma movimentação com a chave de fenda, pegava a borracha, enfiava, apoiava aqui, levantava até encaixar, e é isso, porque muita gente rebenta isso aqui tudo, te entrega o airbag todo regaçado, então que é bem feito, faça você, porque demora um tempinho, tem que ter dedicação, se você não quer fazer, paga alguém que vai gastar um tempinho bom e fazer caprichado, beleza? Não tem mistério, uma chave de fenda, uma cegueta para tirar os rebites antigos, por exemplo, um alicate, bico fino para puxar as pontas do rebite, e tá tudo beleza, e uma rebitadeira com os rebites, falou? Aí não põe um rebite muito grande não, aqui eu pus a ruela só porque o rebite antigo, ele era mais largo, aí eu pus a ruela para ficar com uma área parecida, mas é isso, tá bom, mecânicos do Brasil? Então moçada, impressões, o encaixe é perfeito? Não, o acabamento emborrachado, macio é bom? É, o meu tá muito gasto aqui, que eu tenho que recosturar o couro, mas dado o preço, aqui ó, tá vendo, o encaixa é bem ruim, mas dado o preço que eu paguei, que foi R$35,00, muito bom, assim que tirar o emblema do outro chroma e pôr aqui, vai ficar melhor. Então é isso, pelo preço, valeu a pena, não fica perfeito, mas, se você é fresco com o carro, aí é problema seu, pra mim, ficou zero quilômetro, recomendo. E a última dica, use sempre um bom equipamento de proteção, porque eu fui usar um óculos curtinho, de vez de usar uma máscara fechada, aí ó, tá vendo aí? Principalmente furadeiras, medulhadeiras, o carro.